Eu, eu, olha aí rapaz, olha aí covarde, ai com medo moe bichinho mago desse, olha aí, ô covarde, olha aí rapaz, olha aí rapaz, olha aí, olha aí rapaz, você fez uma égua, ai, mandou te matar e arrancar o couro, era, era, era rapaz, tá com medo dele é, você é um merda, era seu porquê, era, era seu merda, viu bora, ele não é nada não rapaz, tá com medo desse fodido rapaz, vamos lá, aí correu, ó, vem cá de novo, foi embora, tá indo embora, né, tá com medo, né, vem aqui rapaz, vem aqui, vem aqui rapaz, tá se vendo amarelo, hein, olha rapaz, olha, 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 você tá brabo demais rapaz,